Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir. E, galera, é o seguinte, hoje é um gameplay pra lá de especial de Gotham Knights. Vocês estão vendo que a gente está trazendo já alguns conteúdos do game, análise, gameplay, lives e tal. E hoje, em especial, vocês estão vendo aqui que tem um cara rodando em volta de mim aqui, olha lá, tá vendo aí? Esse maluco, esse maluco é o Kaká do canal Ataque Crítico que vai jogar comigo o co-op de Gotham Knights pela primeira vez. Você está bom, Kaká? Fala aí, Calil, como é que você está? Como é que está a molecada do GamerLiuGames? Cara, eu estou muito curioso pra ver como que vai funcionar aqui esse multiplayer. E é um jogo que, cara, eu estou gostando desse iniciozinho que a gente está fazendo aqui, principalmente da questão da história, que eu estou curioso pra ver como vai funcionar essa dinâmica. É, a história, olha, até vou te falar já, né, que eu acho que um dos pontos mais fortes do game é o enredo, né? O enredo eu acho que vai ser algo que vai pegar, principalmente quando chegar ali na parte da corte das corujas. Eu não sei o Kaká, mas eu até o momento que eu estou gravando esse vídeo eu ainda não cheguei, não sei ainda o que vai acontecer, mas eu acho que é quando o jogo realmente vai engrenar na parte do enredo. Você já chegou neles ou não? Cheguei, é um pouquinho depois de onde você está. Ah, legal, legal, legal. Então, pessoal, vamos lá, a gente vai fazer uma missão agora aqui, eu estou no arco do Pinguim, é o arco que liberou agora, já falei com o Kaká, vamos lá, vamos tentar fazer juntos esse arco de história, né? E no final, vocês que avaliam, cara, comentem aí o que vocês acham, se está legal, se não está. Obviamente a gente vai dar a nossa opinião depois que a gente terminar. Bora lá, Kaká? Bora, minhas. Bora, então. Eu estou jogando o Kabat Girl, o Kaká está jogando com o Nightwing, o Asa Noturna, e vamos ver como é que funciona. Mano, olha, ele já está ali viajando para o destino, que eu acho que é para sincronizar nós dois no mesmo lugar, né? Ah, verdade. E uma coisa que a gente até comentou um pouquinho antes de começar, né? É que os personagens têm essas diferenças na árvore, mas essencialmente a gameplay é bem parecida, né? Sim. Caraca, olha o traje do cara, mano! O louco! Caraca, mano! Oh, e para desbloquear a traje é só ir pegando aquelas chapinhas mesmo conforme vai matando os outros, né? Então, bom questionamento. Eu não sei como é que está liberando o traje, não, velho. Só sei que liberou, né? Exatamente. Ah lá, beleza, vamos embora, então. Ah, uma coisa que a gente podia testar já, até para mostrar para a galera, mano. A moto! Será que os dois conseguem chamar a moto? Vamos! Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo, vamos lá ver. Ó, chamei. Cadê você? Estou aqui. Beleza, chama aí também. Eu não consigo, inclusive, subir na sua moto, só para... Ah, tá, beleza. Ah, legal, tem duas, mano, tem duas. Bora. Oh, acho que a gente está no lugar errado, peraí. É por baixo. É por baixo, ó. Aqui mesmo, aqui mesmo, ó. Tem uma setinha. Aonde? Aonde você está, mano? Peraí. Ah, você já achou a seta? Para mim está mostrando em outro lugar. Então, peraí que eu estou indo aí. Bora, bora. Ah, que legal, cara. Ai, o ônibus. Pô, pelo menos a exploração parece que está bem livre, né? Sim. Sim, isso é legal. Pô, agora fica uma dúvida. Vale. Já é bom para a gente testar tudo. Legal. E se a gente passar por um crime e você fazer e eu sair correndo? Vamos testar, pô. Deixa eu ver. Aqui perto tem um crime. Só aí que eu vou atardecer. Deixa eu ver onde você está indo. Eu subi para ir mais rápido. Beleza. Estou indo. Pô, eu estou louco para desativar um glider também, mano. Eu também. Mas você viu lá as missões que tem que fazer? É um desafio. Então, mas é o do Lucius? Não, quer ver? Pera aí. Deixa eu puxar aqui. Cadê, cadê, cadê? É o Grau de Cavaleiro. Lá na opção Desafios, você vai ter ali um bannerzinho chamado Grau de Cavaleiro. Quando você entra ali, ele tem algumas missõezinhas para você fazer. Pelo menos eu lembro que quando apareceu o banner falando desses itens especiais, ele falou para concluir os Graus de Cavaleiro. Então, eu acho que quando a gente concluir isso aí vai dar bom. Entendi. Inicialmente, às vezes você chegou a já encontrar o Lucius. Eu falei, pô, é o glider, né? Mas é só o Grau de Cavaleiro. Não é. Vamos lá. Pô, então, Lio. A gente chegou aqui no ponto, hein? Cadê? Era aqui. Para mim não está aparecendo nada, velho. Para você aparece alguém para bater? Alguma coisa para iniciar? Só estou vendo um policial caído. Falecido aqui. Está falando policial em apuros, mas não tem nada, cara. Será que a gente já... Bom, não sei. Tem um outro crime aqui perto. Tá, acha aí, eu vou atrás de você. Mas eu estou achando que... Que não rola, crime? É, acho que vai babar, hein? Bom, vamos lá. Ah, aqui. Agora tem. Tem? Tem pilantra aqui. Então estou indo aí. Os caras estão embaixo. Bora. Ah, ali. Estou vendo. Eu queria ver como é que funciona aquele lance de sincronizar o combate, tá ligado? Acho que não estou ligado. Você manda um cara para mim ou eu dou um chute nele. Algo assim, tá ligado? Porra. Aí tem que estar muito coordenado. É, eu vi os caras fazendo isso no trailer, mano. Não sei como que funciona. O maluco está sem chance aqui. Já era. Sabe uma coisa que eu senti falta, mano? Eu acho que é porque eu estou jogando muito Sousa, tá ligado? Marcar boneco, velho. De... Tá lock? É, marcar o cara. Marcar o boneco para a gente... Qual eu quero bater, tá ligado? Pô, agora você trouxe um questionamento interessante. Eu acho que eu marquei alguém. Ah, não brinca, mano. Será que tem alguma coisa a se liberar? Será? Pô, pode ser, né? Não é uma memória distante marcar alguém, mas eu posso estar me confundindo. Eu não consegui marcar ninguém, velho. Pode ser que seja algo a se liberar, então. Não sei. Bom, eu ganhei os recursos aqui. Agora, resta-se a ver se quando eu voltar para o meu mundo, ele vai... Vai permanecer, né? Pode crer. Ó, pega a moto aí, vamos lá. Vamos lá. Você teve a mesma impressão que eu de que você achava que a Batmoto tinha que ser mais rápida? Total, mano. Ó, tem muita coisa que é estranho. Por exemplo, uma coisa que eu ainda não me acostumei é na leveza dos bonecos. Eu acho eles muito leves. Muito leves. Pulando, correndo, andando, eu acho eles muito leves. Sim. Vamos lá. Eu acho que tem que ser você. Aí. Tá. Acho que agora está entrando. Entrou tela de carregamento. Cutscene para você? Cutscene para você. Só está aparecendo você. Beleza. Ah, apareceu. Ah, boa. Ô, ô, ô... Cobble pot quem fez foi o Ricardo Juarez, velho. Foi? Foi? Quero ver como é que está funcionando isso. Quero ver a voz que ele vai fazer, mano. Você já deve ter visto, eu não ouvi. Ainda, né? Porque eu não cheguei. Estou fazendo essa missão pela primeira vez. Galera, então prestem atenção. O que a gente está fazendo aqui é uma missão principal. É uma missão de história. Cooperativo. Nossa, já alertou todo mundo, velho É, e um detalhe Se você se alerta o cara, ele alerta pra mim também Entendeu, entendeu Cara, aparentemente funciona bem, velho É, tá bem tranquilo aqui o multiplayer mesmo Pra missão, mas eu tô muito curioso na cutscene Sim, vamos lá Vamos lá Curiosamente eu vim aqui com o capuz vermelho Então vai ser até legal ver Como é que vai ser a diferença da interação do pinguim com o pinguim Legal Caraca, é o Ricardo Juarez? Nem parece É, tenho que confiar mais em Blackgate Ficar lá sem seus amigos Deve ter sido bem solidário, né Hum, alguém fez o dever de caça Quero saber quem ajudou na fuga e por quê Se quiser mesmo se meter nessa conspiração É melhor saber que depois não vai ter volta Isso não me assusta Vou te explicar direitinho O morcego se foi E você é perda de tempo Vaza Pra quesito de curiosidade A cena tocou exatamente a mesma coisa Ah, pode crer Eu acho que eles tomaram esse cuidado De não citar nome de boneco É Saca? Eles falam você e tal É Que daí encaixa com todo mundo Tá, interessante de qualquer forma Sim Galera, eu aumentei um pouquinho o som do jogo aqui Porque eu acho que tava muito baixo E vocês não estavam ouvindo nada Então, boa Curiosamente, aqui também tá tá baixo Aí, ó Item Pra você, você consegue pegar? Pra mim já tá como aberto Ah, você já tinha Ah, cara Que legal isso Peraí Será que tava aberto Porque eu peguei Ou porque você já tinha pego Na sua missão Interessante isso Eu acho que é porque eu já tinha pego Porque Porque desde quando a gente entrou Que já tava aberto Ah, ok, ok Beleza Agora vem o questionamento também Vários questionamentos, né? Pode falar, manda aí Será que se a gente tivesse começado Assim, desde quando liberou o multiplayer A gente consegue zerar a história juntos? Eu acho que sim Eu acho que sim, normal Será que o save file que tá aqui pesado Tá no teu mundo? Tipo, conta pro meu também Ah, entendi Entendi, entendi Entendi Não sei Pô, interessante isso aí Cara Faria total sentido ambos, né? Não quem chamou pro jogo Não vejo por que não Né? Ó, tá falando Fale, pode falar Eles tão falando entre si ali É, agora eu acho que pediu pra voltar pro campanário Certo? Certo Bora lá Dá pra inclusive ir com o fast travel, né? É, eu vou fazer isso Vamos lá Vamos lá Aparece pra você também? Foi automaticamente Legal Pô, isso é legal Essa questão aí é interessante, hein, mano Saber É, não só finalizar Como troféu também Temos novidades no quadro de provas Verdade Tipo, cada vez que a gente finaliza uma história Um arco Meio que dropa um troféu, né? E teria que ver se os dois recebem Bom, vamos lá Examine provas Eu acho que aqui não tem nada de mais Falar com o Alfred Acho que tem que falar com o Alfred Isso, bora lá O pinguim não quis falar Não tá levando a gente a sério Por incrível que pareça O Batman também passava por essas... Dublador do seu Madruga Mó legal Então, por um tempo Ele focou em outras partes da cidade Conforme a fama crescia As pessoas se revelavam Mais dispostas a cooperar Como que você... Agora eu não consigo ver o seu Madruga Ah, seu Madruga Bacelou Pô, você não consegue nem ouvir nada? Não, eu não consigo desver o Alfred Como seu Madruga Ah, tá, entendi Não tem como, né? Olha lá É clássico Teve um aumento notável Em crimes de gangues Pra não falar dos próprios negócios de Oswald Se os frustrarmos Além de outros crimes Talvez ele comece a falar Também temos mensagens De Lúcius Fox E da detetive Montoya Eles podem ajudar Valeu, Alfred Às vezes eu preciso ver as coisas Pelo ponto de vista do Batman Engraçado Ele dizia a mesma coisa Da Batgirl Ok Pergunta Nessas interações Como que você enxerga? Você que é convidado Ele... Tava rolando cutscene pra você? Pra mim tava Pra mim tava como se... Como se não entrasse em cutscene, sabe? Ah, entendi Entendi, entendi Tá, escute a gravação Aqui Tô ouvindo a mensagem do Lúcius Vim que esqueci de mandar flores Se algum dia você estiver por perto Dá uma passada aqui Aí eu as entrego pessoalmente Melhor Lúcius ever O... 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 O Morgan Freeman, né? O Morgan Freeman Não tem como Conhecendo o Lúcius Ele deve ter algo Bem mais útil para nós Tá Quando chegar a Fox Teca Vá direto ao telhado Beleza Confira os quadros de provas Beleza Tô ouvindo aqui Deixa eu ver o que ele quer que eu veja Ele não quer que você veja Só que você veja É É Pior que não tem nada mesmo É É só pra você ver mesmo Olha que legal O quadro de provas Tipo, não tem nada Ok Saia do Campanário E... Patrulha Gotham City Vamos lá O barulinho que dá aqui é igual do Xbox Exato Igualzinho, mano A esposa trouxe pipoca Vai Opa Beleza Cara Ele falou da Fox Teca Mas eu acho que não abriu nada, cara Tipo, abriu o mundo É, agora tu tem que Achei, achei Tem o ícone do Morgan Freeman lá em cima Achei Acabou de aparecer pra mim Beleza Apareceu pra você também? Apareceu Pô, vou te fazer uma sugestão Fale Tá vendo que tem um Tem uns Umas missões ali Tipo, relatório do DPGC Ah Essa missão eu não fiz Topa da gente fazer Só pra gente ver se o progresso Ela transfere Vamos Só fala o ícone pra mim É um ponto de interrogação Que tem na nossa esquerda Vermelho É É um que tá lá em cima do prédio GCN Isso Bora Vamos Execute arremesso Nossa, mano Já batiram o maluco aqui sem querer Mas beleza Acho que vai alertar, mano Tranquilo Tranquilo Execute arremesso Ah, você tá ligado como é que é, né? Aham Vamos ver se eu vou conseguir Derrubar alguém daqui de cima É só jogar Só jogar Não precisa derrubar, não Tamanho do maluco Ah, e devia ter uma sincronização, cara É porque fica só a pancadaria Ajudaria sem gore Exato Cara, o combo que essa menina dá é lindo, velho Na moral Ela tem um daqueles golpes especiais de impulso Que na hora que você ativa Você tem que ficar apertando o botão de ataque Que ela vai dando um combo muito louco, velho Ah, é verdade Essa gobra dela É maneiro, meu nome Isso é pra você Pô, que louco isso aí que você meteu, mano Bora do look-out Cai dentro Não sei muito qual foi o efeito, não Mas foi maneiro Melhor me preparar pra mais E lá vou eu Droga O legal é que você fez o ataque ali Ficou em slow motion Mas eu continuei andando normal Legal Deixa eu ver se não tem nada pra gente pegar Dá um scanner aqui Bom, completamos, né Agora é aquilo que você falou Precisa ver se no seu game Vai aparecer como completo E tá fácil de achar Porque é logo na saída, né Do campanário Sim Tá fácil de você identificar, né Deixa eu te dar essa conferida Beleza Cara, eu vou pegar a moto E vou pro Opa, peraí Tem outra coisa aqui também Deixa eu ver O que é isso O ataque a transporte Prisioneiros Ah não, cara Tem Será que é da Talia? Algum? Ah, não É uma Investigadora Ah, ok Beleza Então, vamos Vamos pro Lúcius Vamos lá Vou pegar a moto aqui embaixo A gente vai Eu vou e o Homem-Aranha A gente passa a corrida Bora Viola Vamos pro Lúcius Vamos pro Lúcius Vamos pro Lúcius Vamos pro Lúcius Para a gente Vai ver Assim, deixa eu falar uma real pra você Que eu tava comentando O lance de Do jogo ele tá A 30 frames Tá pegando pra você? Como assim pegando? Puta mano Que bosta Sim De verdade? De verdade, cara Eu meio que acostumei com 60 FPS, tá ligado? Todo jogo que eu teve Da nova geração até agora Por mais feio que ficasse Eu lembro do Avenger O Avenger não O Agência Galáxia Sim Nossa, 60 FPS ficava feiaço o jogo Mas eu deixava 60 FPS Pode crer, pode crer Pra mim ainda não tá pegando não, cara Tipo Por enquanto Tá ok Não sei, mano É assim, ajuda que esse jogo Por mais que seja um jogo de ação Ele realmente não precisa muito de um reflexo rápido Tem hora Que ele dá uma queda abaixo de 30 Não sei se você tá notando Acho que não Acabou de acontecer comigo A galera que tá assistindo Se quiser volta aí agora 15 segundinhos Que vocês vão ver E eu não tinha notado isso No gameplay solo Eu tô notando isso agora Que a gente tá online Olha, por quesito de comparação Você chegou bem mais rápido que eu Sim É, eu não sei onde tá, mano Luz Aqui embaixo Aqui embaixo Beleza, beleza Boa Não tem lugar igual Né, senhor Fox? Tá tentando me fazer infartar de novo? O Batman te ensinou tudo mesmo, né? São as coisas importantes Como pegar os aliados de surpresa? Mas ele não me ensinou A estar em cinco lugares Ao mesmo tempo Eu sinto que Se eu virar de costas Tudo vira um caos Você tá quase lá? Pelo que já vi Uma vez morcego Sempre morcego Obrigada Não agradeço ainda O seu mentor e eu Sabíamos que algo assim Poderia acontecer Quando saí da Wayne Tech Mantivemos certas pesquisas Tem muita gente de olho em você agora E ninguém de olho na Fox Tech Enquanto eu estiver vivo e respirando Vai ter tudo o que precisar Pra manter o legado do Batman Falando nisso Essas flores são lindas É projeto do Luke Aça-lo adaptado pra ajudar Mas falou como são Forte o bastante Pra exatamente uma pessoa Com isso O céu é o limite Ué, peraí Agora pode agradecer Você não consegue usar isso ainda? Muito obrigada, senhor Fox Você também achou que era um glider, né? É Não é o glider É um past travel Puta merda Agora eu entendi o que você tinha falado, mano Cara, eu fui Porra Finalmente Não Caraca Tá, vamos falar com ele aqui Ah, olha só Uma coisa que vale de curiosidade Eu tô upando Ah, você tá upando? Tô upando Legal, 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 legal Tomara que mantenha Tô doida pra testar essa belezinha Uma programação criativa Os drones dele Nada de voo até cuidar dos drones De vigilância, é isso? Sem problemas Eu vou te enviar a localização Ah, eu entendi Pra você ir começando Tá É, pontos de viagem rápida Segure pra ver Beleza A gente vai ter que liberar os drones Ah, Lucius Fox Acabei de ver Aham Então é basicamente Ir nesses lugares E desbloquear o Detonar os drones É isso? Isso Tá Essa é a missão atual? Deixa eu ver Se é isso que ele vai pedir É, tá livre Agora eu tenho que falar com a Com a Com a detetive Bora Mano Fale Sei que é off topic Aham Mas pô Não consigo deixar de falar Fale Evento de Silent Hill Anunciado Mentira Verdade Acabou de anunciar? Acabou de anunciar Eita P Ah, pronto É agora, né? É agora É agora Nossa, mas pra que data? Pra dia 19 Nossa, semana É semana Nossa, mano É agora Na boa Se tiver paixinho Com séries de Netflix Que você me mata Mano Para de gorar Não dá ideia Não dá ideia Mano Tipo, num lugar inusitado Aqui agora Exatamente Eu não sei nem onde eu entrei Mas eu entrei Porque, ó Não aparece pra mim O caminho pra chegar até ela Então eu tô tentando É, via o mapinha lá em cima Tá ligado? É engraçado Realmente pra mim agora Não apareceu não Ah, mas deve ser Porque tu não marcou Pô Ou tu marcou Então, mas aí que tá Eu marco no mapa mesmo Em si? Tu chega lá Isso, abre o mapa Vai até a carinha dela lá E aperta quadrado Ah Ah Garoto Aparece pra você? Agora tá aparecendo Legal, legal Legal Ah, se bem que eu marquei também Acho que deve ser individual Certeza que é Porque pra mim não tinha aparecido Eu compartilhei, ó pessoal Vai ser Battle Royale Ah, para, mano Mano Olha, mãe Pare Pare Vai ser anúncio de série no Netflix Quer apostar? Nossa Aquela série A la Resident Evil, mano Certeza Com os mesmos atores Porque Decidiram dar uma chance O ator do Silence lá Agora vai ser o Pirâmide Red Nossa, velho Para, mano Para O pessoal da Netflix É muito criativo Não pode ficar dando ideia, não Pelo amor de Deus, cara Olha Você botou de um jeito Muito amigável Criativo Eu tô morrendo de medo Com essa série do Assassins Que os caras anunciaram, velho Juro pra você, mano Juro pra você Eu tô morrendo de medo Ih, eu comecei a falar com ela, hein Ah, de boa Tô indo aí Tá suave Eu tô ouvindo a conversa Tá suave Voltaram a jogar sujo A Kane não aprova Mas também não faz muita coisa a respeito Duvido muito que eu tenha mais sorte com a comissária nova do que você Eu sei que o Batman tava ajudando o Gordon a limpar a corporação Mas agora todo policial que tava do lado do Gordon tá se ferrando bonito As gangues estão atacando eles por não aceitarem propina E a central só coloca eles nas piores tarefas pra não darem trabalho pro resto da equipe Então sobra pro pessoal do bem resistir ou ceder a pressão A polícia tá pior do que nunca Olha só, eu não queria te pedir Mas você fica de olho nos policiais nos conflitos contra as gangues Eu sei que muitos colegas meus tem problema com vigilantes Mas eles não dão conta sozinhos É claro Qualquer doido que se preste a lutar contra o crime nessa cidade merece ajuda Esse cabelo desse boneco seu Igual o seu cabelo tá demais, mano Porra Secretamente sou eu que tô dublando ele ali Ah, ok Beleza Foi bom você ter falado com ela, cara Porque daí eu consegui ver qual é a sua visão como convidado Quando eu começo a interagir Porque pra você apareceu o cutscene, certo? Certo É, pra mim não, agora eu entendi Legal Tá Hum... Ué? Aconteceu aqui Agora a gente vai ter que atrapalhar o pinguim Mano, mas apareceu outra coisa aqui Apareceu o que? Examinar o memorial Ué? Ah, o memorial do Gordon Olha lá Entrou o cutscene pra você? Ah, é aqui o memorial do Gordon? É Acabei de entrar Não sei disso, não Olha, é mesmo Cali, uma dúvida, cara Esse Gotham Knights é sequência da série do Arkham? Não tem nada a ver, nenhuma ligação Não tem ligação? Ah Eu fiquei pensando Pô, será que o Gordon morreu no Arkham? Não, não, não Nenhuma ligação Deve ter ativado pra você Porque você tá com a Bárbara, né? Sim Pra mim não deu nada Nossa, aqui tá rolando o maior cutscene, mano O que uma garota como você faz no lugar desses? Você nem tá vendo nada Que eu tô conversando Não, pra mim você tá parado Olhando aqui o memorial Tá A Bárbara tá olhando o memorial E a Montoya chegou lá E tá bebendo Em homenagem ao cara Ah E agora as duas estão conversando sobre ele Ela falou Dino, você ia odiar isso Te colocaram literalmente num pedestal Dizia como os símbolos eram importantes Pra conseguir acreditar É Mas sabemos que ele tava falando de vocês E não dele Com o axilar quadrado e óculos bem bonitos Mudaram o rosto dele? É Daqui não dá pra ver direito Mas tá muito diferente A Montoya tá falando que O lugar tá A estátua tá bem diferente Do que ele era de verdade Mudaram o maxilar dele Até mais, Dino Bate, girl Eu lembro dele exatamente assim Agora termina com ela falando Eu lembro dele exatamente assim Cortou a cutscene e voltei Que estranho não ter aparecido pra ti, cara Cara, deve ser porque Deve ser uma cutscene exclusiva da Bárbara Ah, faz sentido Faz sentido Ah Avance mais na investigação Aí eu acho que agora a gente tem que Deixa eu ver no doce Agora a gente tem que atazanar o pinguim É, tem um lance aqui Oswald Cobopotti não está colaborando ainda Hora de impressionar o pinguim Atrapalhando as atividades ilícitas deles em Gotham Então eu acho que a gente tem Ó Tem que detonar a negociação criminosa do pinguim E tráfico de órgãos do pinguim Isso, é tudo lá no noroeste Noroeste Tem uma mãozinha ali no mapa, tá vendo? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Marquei ela Negociação criminosa do pinguim Achei, beleza Vambora Caralho, a tua moto apareceu Eu vi, mano Eu vi, vambora Pode ir, pode ir Pode ir que eu tô indo atrás Você tirou lasca da tinta da minha moto, velho Oi Que isso, ambulância Ó, quase que Ainda bem que você falou Senão era eu Nossa, entrei em lugar nada bem É, foi o jogo que tá botando a gente nesse lugar esquisito, mano Pô, o jogo botou dentro da delegacia, velho Que nada a ver Tá total Waze isso aqui Só por meter a gente no lugar errado A gente simplesmente cortou o caminho entrando no estacionamento da delegacia Sim Beleza Ih, crime Bora, vamos fazer Isso, bem que não é crime não É só policial otário Agora já era Já bateu Já bateu Então vamos lá, então O pior é que eu dou uma confundida, mano Por quê? De vez em quando os ícones Que é tão pequenininho Sim Cara, esses policiais tem que quebrar a defesa deles, mano É um saco Acertada Acertada Acabou a brincadeira Já era Vamos lá, só de zoeira, né? Não, só de zoeira, total Não tem nada Mano, deu uns lagzinhos na internet, eu acho Sua moto desapareceu e apareceu meio metro à frente, mas engraçado Duas vezes Caraca, matou, agora tá de boa Tá de boa, tá de boa, agora tá de boa Ah, mas tá muito bem num todo, viu, cara? É, eu também tô achando, cara Tá bem estável, nem tudo Nem tá parecendo que tá online, tá legal Mundo aberto, velho, ô louco, velho Tanta coisa pra carregar e tal Mano, tá legal, tá bem legal Aliás, uma coisa que eu tenho percebido É que quando a gente tá num lugar interno Tipo campanário ou alguma coisa, missão assim E sai pro mundo aberto Estranhamente carrega mais rápido do que o inverso Sair do mundo aberto pra um lugar fechado Não notei Começa a reparar agora pra você ver É bizarro Sonoridade da Brankley Coventry Com relatos de uma gangue em ação Legal, eu indo na furtiva e você só chegando no fogo Dez, nos dois pés no peito Caraca, mano Esses caras com arma são um saco, mano São Tentar fazer os bônus, cara Ai, caraca Cai, mano Morreu? Morri Deixa eu ver se tem como te ressuscitar Tem um ícone de ok aqui Pô, acho que dá, hein Dá Nossa, mano Peraí, deixa eu falecer os caras com arma Já Vai lá, vai lá, vai lá Aparece uma opção pra eu reaparecer Mas eu quero que você me ajude pra ver como é que funciona Aí, deu bom Símbolozinho, aquele barulhinho do Xbox de novo E deu bom Tem um sniper lá em cima, mano Vai lá Ó, pra completar a missão Isso, tá aí atrás já, né Beleza, bora Ahn Deixa eu só ver um lance aqui Não deu nem pra suar Não sei porque os bandidos de Gotham continuam ventando Ahn Já apareceu outros trajes pra eu liberar aqui, eu acho Opa Deixa eu ver Deixa eu ver se eu não tô louco Ah, isso mesmo, cara Tem que pegar mesmo os bangzinhos, viu Tem que pegar Os negócios que a gente vai achando no chão aqui É, tudo isso Quando, ó Entra lá no menu Vou te mostrar Entra no menu Ahn Aí no menu Você vai em equipamento Ahn E vai em montagem Montagem Tá vendo esses bangzinhos aí, ó Ahn Esse monte de item que a gente não faz ideia do que é, mas tá pegando É, é isso Aí você clica em traje, por exemplo E aí aparece os trajes que você já pode montar E aí aparece os trajes que você já pode montar Liberar Ahn Mesma coisa o corpo a corpo que vai modificando a arma E o alcance Mesma coisa também Que são as armas de alcance E aí vai mostrando o nível de cada um Olha que louco, velho Nossa Mas agora Pode falar Agora que estranho Tipo, esse Por exemplo, essa roupa que eu tô e algumas outras que tem lá Eu não montei nenhuma roupa Mas elas são liberadas Esquisito Então eu acho que tem algum outro jeito também Porque, pra mim, as que vieram liberadas faziam parte do pacote deluxe Será que não é isso? Que era do futuro, né? Isso Então, essa veio liberada também Mas essa aqui, por exemplo Ela não começou liberada, mas tava lá disponível Que estranho Acho que eu tô usando Ó, eu vou pegar uma aqui Montar traje Que eu achei lindo isso aqui, mano Caraca É... É, não Os trajes são muito top Nossa, são top pra caramba, velho Top pra caramba E eu não sei se você viu Ao lado de montagem Tem os modificadores, velho De traje, de corpo a corpo Opa, esse aqui eu não tinha visto Pô, isso é legal pra caramba, velho Eu também não tinha aparecido pra mim Tô vendo agora E tô colocando agora E isso, tipo, a gente libera uma vez e... E válido pra todos? Não sei Ah, chips modificadores Será que isso aqui é tipo um equipamento que a gente bota na roupa? Sim, é isso Só não sei se funciona uma única vez Com um único boneco Saca? Tem um nível Nível raro Ah, eu tô colocando, mano Vamos ver Ahm... Chips modificado Deixa eu ver aqui Aqui Não, não Peraí, peraí É um pouco complexo de entender Você também ou não? Não Deixa eu ver Visualizar detalhes Comparar Segura e para... Ah, segura e X pra... Ué, já montei, pô Eu acho que o traje só muda no campanário Será? Eu acho que sim Montar traje Deixa eu ver Equipamento Não, até que não É armamento Armamento Armamento? Isso Ah, boa Boa Em armamento mesmo, cara Boa Boa Aí vai dar bom Isso, mano Isso Aí agora eu acho que dá pra gente Peraí, vem pra cá Em estilos Dá pra mudar as coisinhas também Inclusive a cor Deixa eu ver aqui Nossa, tem uns muito loucos, velho Pô, tá uma cor muito louca aqui Deixa eu ver essa cor aqui Sai Capuz O estranho Uma coisa que eu tô achando estranho, cara Deixa eu ver se é coisa da minha cabeça Ó, eu troquei agora Consegui trocar A única coisa que eu tô vendo que é diferente É que na hora que eu montei Galera, vocês estão assistindo aí Vão tendo paciência com nós Nós estamos descobrindo junto Nós estamos descobrindo junto aqui É, na hora que eu fiz a montagem desse traje Pô, mano Não é esse traje Mas que loucura Montagem pronta Eu vou montar esse negócio aqui Traje incendiário Ah, tá Acabou de aparecer a mensagem aqui É isso aí, mano Ó, o item será incluído no inventário Após retornar ao campanário Então é isso Então tipo, a gente consegue montar ele durante as incursões, digamos assim, né Mas pra poder vestir ele, pra que ele apareça Porque eu falei, caramba, não tá aparecendo Mas agora eu entendi Pra aparecer, realmente a gente tem que estar no... No campanário No campanário Agora eu entendi Agora eu entendi Agora eu entendi Boa, boa, boa É porque é burro, né Não lê, né Não li O bagulho tava falando lá Vai dando ok, ok, ok Em nossa defesa O menu é muito conturbado Pra caramba Agora eu não sei o que ele tá pedindo Ah, é Os bagulho do pinguim, né Eu já tô aqui já adiantando a nossa vida Tô no pinguim, no amarelinho Ah, já tô te vendo aí, cara Tô marcando pra chegar aí Ô, na moral, os trajes são absurdos, mano São São muito fortes do jogo Nossa, cara Cacá, e quando você for fazer live e tal Se você quiser fazer live co-op Eu faço contigo, viu, mano Pô, fechou, cara Ainda mais se o progresso for junto Pô, vai ser muito melhor Sim Eu abro lá no meu canal Você abre no seu E a gente vai, mano Ó, e eu notei de novo, mano Umas quedas bravas de frame Cara, por incrível que pareça aqui tá de boa Nossa, mano Será que é você que tá rocheando? Não sei, brother Não é toda hora Ó, é em momentos, assim, bem específicos Tipo, na hora de muita chuva Chamei a moto Ele dá uma travadinha Em alguns momentos Onde eu tô andando com a moto Ele dá outra travadinha Não chega a ser travada Mas você nota que tá bem abaixo De 30 frames, cara Porque chega a incomodar, entendeu? Entendi Ô, louco, você já tá ferrando o pau aí Beleza, vambora Ah, já matei todo mundo Só falta esses dois aqui mesmo Tempo máximo para uso do órgão Como assim? Vai ter um bagulhinho Que a gente vai ter que pegar Ah E a gente vai ter que correr Pra poder entregar ele Tá Mas dá tempo Ainda mais jogando de dois aqui Tranquilo Beleza Segura aí O meu bagulho Tá aqui Aonde que tá? Aqui? Pronto Primeira vez que eu fiz essa missão Eu tava Tava faltando 20 segundos Eu falei assim Pô, dá tempo O negócio tá ali Rapidinho Caraca Depois que eu vi Que tinha que entregar Eu, putz E é só um mesmo? É só um Então vamos Mas assim, cara Apesar dos apesares Cara, eu tô gostando Bastante do jogo Viu, velho Sim, sim Ele é um jogo Que realmente não é livre De críticas Mas é bem divertido Sim Tem uma doação de órgão Pra você Nada dessas gangues Me surpreende mais Obrigada pela entrega Tem uma equipe médica Que pode fazer bom uso disso Vou colocar entregador médico No meu currículo Boa Agora sim Liberou Chega ao clube Bora Bora Ah é, eu também Caramba Vambora Mano E aquela introdução do jogo Nossa, eu adorei A introdução foi muito foda Diga de filme Caraca, mano Minha boca só ficou aberta O tempo todo Muito foda Muito foda Agora, Cacá Cá entre nós Ah, eles precisam Colocar uma surpresinha No final Nem que não tenha o Batman Mas deixa a gente Com o traje do homem Você acha? Ah, cara Algo, sei lá Eu não sei como é que vai ser O desenrolar do game Até agora Onde a gente tá Não dá pra saber, né Mas, sei lá No final Realmente Um substituiu o cara Não sei quem Mas, pô O traje é muito louco Velho O traje do morcego É muito louco Cara, eu tô achando que O homem tá vivo Vai ficar por isso mesmo Será? É É foda porque O Batman não morrer É tão É tão esperado, sabe Que eu não sei se Eles fariam isso Fariam isso, né É, faz sentido Eu acho que ele ia G1 Pra ficar no lugar dele também Acho que não ia ficar legal Já que a... Ia desprezar os quatro É Os outros três, quer dizer Sim Imagina que tu joga O tempo todo com a Batgirl E aí ele escolhe o Nightwing É, ia ser zoado É, os jogadores de atleta Alexis no Odd Cês sabem bem como é isso Eu lembro quando os caras Oficializaram a Cassandra Meu Deus Mas deu um mimimi, velho Cutscine pra ti Eu chegando E você tá vindo, certo? E eu ia atrás Boa, boa Ô Outro ponto pra lá de brabo Mano, ambientação Na moral, mano Cara, e é Duplamente surpreendente Porque de um gráfico À noite É difícil fazer Não é preciso de bastante luz Cara A ambientação desse jogo É uma surpresa, mano Tá muito bom Ó Uma coisa que eu ia te perguntar Você matou esse cara? Você pegou algum item? Não reparei Ah, tá Beleza Porque tinha um item disponível pra mim Aí eu já não sei se Os dois pegam Ixi, vacilei De boa, mano Eu vou pegando os caras aqui de cima Nossa, cyberpunk Né? Da hora Ah, mano Eu ouvi hoje Aquela música do Do La vida louca lá É cover, mano Acho que tá safe Aí, beleza E eu gostei da versão Na moral, viu Eu gostei Mas devo dizer Que eu fiquei o tempo todo Putz, eu vou ter que editar Acho que não Foi Ah, e caiu o item pra mim Pra mim também Então acho que Ah, legal, mano Os dois pegam O loot Felizmente É compartilhado Mano, eu tô louco Pra enfrentar o Mr. Freeze aqui, véi Porra Dos vilões do Batman Qual a cota favorita Não vale dizer que é o Coringa Não, e pior que não é Por incrível que pareça É o Mr. Freeze O Mr. Freeze é muito top Eu acho ele muito da hora E ele é um vilão Por engano, né, cara Tipo, foi um acidente Muito louco Tentando salvar a esposa dele E o foco dele É salvar a esposa O tempo todo Eu gosto Nossa, cara Eu preciso mandar uma mensagem Pro Ricardo Pra falar, mano Tá irreconhecível Tá irreconhecível Irreconhecível Tá muito bom, velho Cara, eu tô jogando God of War de novo Pra dar aquela Esquentada, né, no Ragnarok E aí você vê Essas duas vozes Mãe, não tem nada a ver Mas acho que isso é maneiro Tá ligado Você tem uma possibilidade Na voz Pra não te reconhecer Exato Esses dias mesmo Eu tava conversando Com o André Mello O André Mello Ele é diretor de dublagem Ele que cuidou da dublagem Do The Last of Us Part 2 Do Spider-Man Do Valhalla Do Odyssey Uma porrada de game Porra? É, o cara é foda O cara é foda E aí eu tava comentando Esse lance aí Porque ele dublou Alguns papéis também No Valhalla E eu falei Ah, mano, mentira Porque não parece Não é possível Ele falou Cara, quando você fala isso Pra um dublador É o auge Da carreira do cara É o que você acha Muito dele E ver ele fazendo Essa voz aqui Que a gente tá ouvindo Pra mim Tá sendo uma surpresa Na moral Sim Vamos comemorar com um drink Pega aquela garrafa De whisky pra mim Tô pegando aqui É whisky Nossa, esse copopote Também ficou bem legal Como você teve que cumprir pena Enquanto seus amigos ricos Escaparam Eles foram ajudados Eu não Quem você irritou? Mas deles ninguém fala Não há sequer menção A corte das corujas não existe O Powers Club Sim Onde os super ricos vão se divertir Vale a pena dar uma olhada Eu prefiro ficar longe daquele ninho de cobras Mas não se incomoda se eu for Eu perdi anos de minha vida Em Blackgate Faz o que você faz de melhor Só não fala que eu te ajudei Ok Essa cutscene você viu toda, certo? Certo Legal Galera, desculpem estar toda hora Perguntando isso pro Kaká, pessoal É uma curiosidade mesmo que eu tenho O que a pessoa convidada Vê e o que não vê Eu acho que as cutscenes mais importantes Elas aparecem inteiras É, só as que de conversa bobeira Que não, né? É Legal E olha o sonzinho do Xbox Cara De novo Não é muito bom Não, não é muito igual É o mesmo som, velho É o mesmo som Confira como está Alfred em seu Encontro da noite Hum O Alfred tem saído bastante Como é que é? É o Alfred em encontro? Vai vendo Maluco, perde tempo não Né? Peraí que eu vou localizar Ai, caramba Tô apanhando Peraí, peraí Eita Nossa, volta aqui, mano Caraca, um monte de gente batendo aí É, mano Eu tava vendo o mapa, tá ligado? E do nada o mapa começou a ficar vermelho Caraca Que bizarro Beleza Deixa eu lá Vou marcar aqui Ah, tá marcado Você marcou? Não, acho que marcou sozinho Marcou sozinho, então Beleza, vamos lá Calinzeira Eu acho que eu vou encerrar por aqui, mano Ah, demorou, cara Então eu acho que é um ponto bacana também Vou terminar por aqui Velho Últimas considerações O que você achou? Eu achei bacana Basicamente dá pra fazer tudo da história Com dois personagens Apesar de não integrar o segundo personagem Durante a narrativa Dá pra zerar tranquilo com duas pessoas jogando É, eu gostei também O único ponto negativo E que eu não sei como avaliar isso ainda Não sei como afirmar isso Porque aparentemente você não teve esse problema E eu sim A gente tem até que ver Nossa, você sumiu É que fez um A bomba de fumaça do Batman, cara Juro Apareceu uma bomba Puf E você sumiu Pô, legal Sério Muito legal Muito legal Eu vim pro meu mundo pra ver se a missão completou Beleza E é aquela questão do lag que eu falei Que eu acho que as pessoas vão conseguir perceber pelo meu vídeo Depois quando eu publicar Depois quando eu publicar Dê uma olhada também Você vai ver que em vários momentos Parece que eu tô jogando de PC Que tá lagando Tá ligado? Mas vale a gente testar depois o inverso Você rosteando E aí você me fala O que você achou Já é essa, né? A gente tem que sincronizar um pouquinho Pra poder testar se o progresso vai junto Exatamente Mas a gente vai fazer esse teste aí sim Pessoal, obrigado por tudo Kaká, se você quiser encerrar aí também por aí A gente encerra junto Não tem problema Um beijo pra toda a galera que tá acompanhando no Ataque Crítico Obrigado mais uma vez pela presença, Kaká E a vocês do canal Gamer Liu Games como sempre Obrigado, família É contigo É isso aí, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aí com a gente Vamos fazer mais gameplays aqui juntos E vamos que vamos Forte abraço pra todo mundo Valeu Até a próxima Tchau, tchau Tchau